Nesta segunda, tem Xuxa Popstar na sua tela quente. Entrou, vai ter que cantar. Sorria que eu estou te filmando. E a nossa rainha vai agitar o mundo da moda no maior clima de romance e no maior astral. É uma história de amor na passarela. Xuxa Popstar, um grande sucesso do nosso cinema. Filme inédito com Luiz Ibaricelli, Cláudio Correia e Castro, Marcos Frota e Cláudia Rodrigues. Nesta segunda, em Tela Quente.